Bom pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem escutando. Vou fazer aqui uma consideração breve a respeito da forma como a gente entendeu que deveria ser o nome do programa e que não sei porque causou tanta polêmica e tanto desentendimento. Então assim, a gente adotou aqui um termo quintal da Galécia, como também poderia ter sido o quintal da Galécia. A questão toda é que a gente acaba abordando aqui um tema que seria uma ortografia atual de como que alguns autores consideram que foi antes e agora. Então se você tem, por exemplo, aqui no caso, como se escreve graficamente em latim Lusitânia, Cartaginenses e como vai ficando depois. Então há uma evolução da ortografia. Nesse sentido, Galécia a gente poderia considerar aquele todo território como atualmente poderíamos escrever Galécia. E existem vários autores que escrevem dessa forma. Nesse sentido, não estou tentando dizer que Galécia, nesse caso, seria a mesma coisa, corresponderia à mesma coisa que Galiza nesse sentido da grafia. Agora, se a Galécia antiga virou a Galiza hoje como território, isso aí já é um outro debate. Isso já é uma outra coisa. Então é isso. Então se uma pessoa resolve escrever um trabalho falando sobre a baética e se ela coloca o termo em latim, eu acredito que as outras províncias humanas também vão ser grafadas em latim, até mesmo para poder ter uma lógica de que se um termo está em latim, os outros vão estar em latim. Então se você faz um trabalho sobre cartaginenses em latim, você provavelmente vai citar as outras províncias em latim. E aí por aí vai. Agora também existe a livre criação do autor. O autor pode simplesmente escrever Lusitânia em latim e as outras províncias, de repente, deixar numa forma moderna graficamente. Isso é da criação do autor. Então a questão é toda essa. O que a gente traz aqui para vocês é que o termo do quintal da Galécia poderia ser quintal da Galécia, mas a gente adotou uma ortografia contemporânea para o que seria Galácia no passado, em latim, que seria hoje mais utilizado. No sentido de que essa Galácia romana, ou Sueva, ou Galaica, estaria alcançando um universo maior do que a própria Galiza. E nesse ponto, a gente tem a preocupação também de conversar e estreitar esses povos que andaram ficando um pouco de costas um para o outro. Entender o caso português, entender o caso galego, dessa sociolinguística, dos sotaques e tudo mais que a gente tem falado nesses programas. Então, por isso, a gente adotou o termo quintal da Galécia. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Gostou do conteúdo? Siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajude-nos à causa da nossa língua comum.